Música 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 Eu sou o guia do que eu disse que eu sou Eu sou, Senhor, 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 eu sou Venha nos teus olhos e venha nesse reino O dono da vitória eu sou Vem do Senhor eu sou Comprado pelo sangue eu sou Guardado pela promessa e quando o teu rei a te dão O dono da vitória eu sou Vem do Senhor eu sou Venha nos teus olhos e venha nesse reino O dono da vitória eu sou Vem do Senhor eu sou Comprado pelo sangue eu sou Guardado pela promessa e quando o teu rei a te dão O dono da vitória eu sou Oh, 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 oh Tua é a glória, teu é o poder, teu é o Deus. Tua é a glória, teu é o poder, teu é o Deus. Tua é a glória, teu é o poder, teu é o poder, teu é o poder. Tua é a glória, teu é o poder, teu é o poder.